A receita de hoje é um frango alçado ao curry, para variar um pouquinho o sabor do dia a dia. Olá, bem-vindos ao Claro em Casa. Quando eu aprendi a fazer essa receita, ela era um pouco diferente porque a gente dourava o frango na pedideira, aí põe essas coisas dentro. Aí, quer saber de uma coisa? Eu dei uma simplificada nela e acho que fica tão gostoso também. Eu começo pegando coxa sobre coxa. Se você for dos peitos, peito, asas, pode pôr o frango inteiro. Aqui em casa, coxa sobre coxa é o que rola. E eu ponho sal em toda uma franja, tá? Bem colocadinho, antes de fazer minha marinada. E agora que eu peguei aqui, no meu caso eu tenho oito coxa sobre coxas. O que mais vai de ingredientes? Uma lata de leite de coco, uma xícara de molho de tomate, meia cebola picada, duas colheres de curry de boa qualidade, um tomate picado, umas folhinhas de manjericão, 50 gramas de manteiga, sal a gosto, duas bananas picadas, e eu na hora de assar coloco umas folhinhas de louro. Vamos ver como a gente faz esse prato? Basta colocar quase todos os ingredientes no liquidificador. A cebola, o curry, o tomate, eu ponho um pouco de sal aqui também, uma colher de café, vai? A manteiga, o manjericão, o tomate, o molho, o leite de coco e as minhas bananas. E ponho tudo para bater. Eu gosto de colocar um fio de azeite no fundinho dele, mas é opcional. E eu arrumo todos os meus frangos que já estão com sal, vocês lembram? Quando fiz a marinada, o sal ficou penetrando no frango. Arruma eles bonitos aqui. Se vocês quiserem, vocês podem pôr para assar, como eu sempre faço, com umas cebolas, com os tomates cereja, com umas batatas, não tem importância. Eu pego o meu molho, que está pronto. Não é uma marinada, essa vez é um molho. Põe um bastante molho. Espalho por tudo, com umas folhas de louro, e basta colocar para assar um forno de 200 graus com papel alumínio e deixar assando uns 40, 50 minutos. Como é que você sabe se o frango está assado? Palito, aperta e tira. Se não estiver soltando água, é que ele está legal. Aí você tira o papel alumínio, quando ele estiver já assadinho por dentro, e é só deixar dourar. Como eu tenho aqui essa tampa, não preciso nem papel alumínio colocar, é só pôr para cozinhar. E deixa dourar uns 10 minutinhos, e às vezes se você faz com antecedência, você pode deixar para dourar na hora de servir. E sabe como é que ele vai ficar? Depois desse tempo todo? Acima, desse jeito. Maravilhoso, saboroso e diferente. Frango Curry, diretamente do Clara em Casa, para a sua casa. E aí que